E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar como fazer um Pix da caixa pra outro banco, entendeu? De preferência Santander, pode fazer pra qualquer outro. Então já entra aí no seu aplicativo aí, certinho? Eu vou entrar aqui no meu, você entrou aqui, você já viu nessa opção aqui, Pix, aperta em cima. Apertou em cima, galerinha, você já vai vir pra essa opção aqui, ó. Pagar e transferir, ok? Aperta aí em cima. Muito simples mesmo, galerinha. Já deixa um like e se inscreve aí pra ajudar o canal. Espera só um momento de eu carregar, certo? Aí vem aqui, ó, vocês escolhem a chave que vocês desejam transferir. Vou escolher a chave aleatória, já vou colar em cima. Ou vocês podem fazer com o e-mail ou celular. Escolhi a chave aleatória do meu banco, né, que eu vou transferir. Aí esperar carregar aí, vocês põem o valor. Vou digitando aqui, vocês digitam a de vocês. E aí, ó, beleza? Aí aqui vocês estão aí embaixo, põe na descrição aí o nome da pessoa, pode ser qualquer motivo aí, se vocês estão fazendo esse Pix. Aí feito isso, é só apertar em continuar. Aí já aparecem os dados aqui, tudo certinho. Aí desce mais pra baixo aqui, vocês vão apertar de novo pra continuar, beleza? Aperta aí em continuar. Espera carregar um momentinho aí. Já deixa um like e se inscreve aí, galerinha. Vocês podem ver aí, tá tudo certo, né? Agora continua de novo. Beleza? Apertou pra continuar, galera? Eles vão pedir a assinatura eletrônica. Se vocês não tiverem, vocês têm que cadastrar, beleza? Tem outros vídeos aí mostrando aí como cadastrar essa assinatura eletrônica. Aí, feito isso, ó, já aparece aqui. Já foi transferido o Pix, beleza? Já tudo certo aí, ó. Foi transferido por Santander. Da caixa pro Santander, beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que tenha ajudado. Deixa um like e se inscreve aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Falou. Até a próxima, galerinha. Beleza? Fui.